Voltando da Pensilvânia, paramos aqui no ponto de apoio, já estamos no estado de Nova Jersey, olha esse cargueiro migão, olha o lado da frente, bonito também, mas esse daqui, Peter Build cara, não tem cabimento não só, olha que coisa linda esse carro, o carro é todo bonito, você está doido macho, seu verdadeiro DNA, o que é o ponto de apoio de você botar curiosidade aí, tem os banquinhos aí, a galera para aqui, tá bom meu povo, revisa do estado da Pensilvânia com New Jersey, tudo que é de bom! Tchau! Tchau!